Durante este mês, a TV Candelária mostrou por onde anda e como está vivendo o Choradim. As matérias tiveram grande repercussão em todo o estado. Hoje, nós acompanhamos o reencontro desses grandes amigos, Everton Leone e Jaelson Vicente. Uma mistura de alegria e ansiedade, um turbilhão de sentimentos e emoções. Assim estava o apresentador Everton Leone. Hoje, um momento de grande emoção, afinal, são mais de 20 anos de amizade e um ano que vocês não se reencontram. Eu acho até que faz um pouco mais. Eu vi o Choradim, antes ele teve que ir para Paraíba, porque depois eu perdi o contato com ele. A gente não sabia mais dele, não tinha informação mais dele. Aí, outro dia, alguém me comentou, Beto Trento me comentou, que ele estaria em Rolim de Moura. Enfim, e aí, agora surgiu essa situação toda. Mas eu estou, eu estou assim, estou almoçoando, né? Porque, na verdade, já era para mim ter ido antes lá. Eu pensei em ir para lá, no domingo eu queria ir lá, mas eu pipoquei. Bah, não deu, eu não me senti assim, forte para... Porque é ruim chegar lá e dar vexame, né? Olha, e toda vez que toca no nome do Everton, as lágrimas da família inteira e principalmente dele, começam a rolar. É, a gente foi muito amigo, assim, fomos, somos muito amigos, mas a gente conviveu muito, né? E foi num momento, assim, muito difícil para as empresas. A gente estava querendo se posicionar no mercado. Foi um tempo que a gente estava na Rádio Cairi, juntos, na Rádio Paracis. Ele surgiu lá, assim, do nada, alguém me apresentou. Foi o Dr. Pinto, da Imater, que me levou ele lá, um conterrâneo do Choradinho. E ali foi que tudo começou, né? Então a gente conviveu muito, assim, mas muito mesmo, de ir um na casa do outro, de conversar, de chorar juntos, de discutir problemas. Fizemos muita política juntos, ele me ajudou sempre muito, sempre foi muito leal comigo, enfim. A gente teve, assim, momentos muito bonitos na nossa vida, né? Mas quando a gente gosta, não importa a distância, né? Ele nunca foi um personagem. Eu falei outro dia, o nosso palhaço, mas ele, no vídeo e fora do vídeo, ou fora do microfone de uma rádio, ele sempre foi a mesma pessoa, sabe? Ele nunca foi alguma coisa na televisão ou no rádio que ele não fosse fora. Então as pessoas nunca se chocavam com isso, sabe? Quando encontrava aquele sujeito, né, famoso, carismático, simpático, parecia que engolia a gente, né, o fã, o tratamento era o mesmo da televisão, parecia que estava na televisão com ele. Olha, o coração deve estar batendo forte aí. Eu, só por acompanhar e poder registrar esse momento, vou confessar, estou um pouquinho nervosa, olha a minha mão aqui também, ó, já. Nossa Senhora, mas... Estou nervosa, meu, é um momento assim... Mas tu sabe que essa era uma característica do choradinho? Quando a gente ia visitar um cliente juntos, ele transpiria, as mãos dele ficavam enxaguadas, encharcadas. Ele mostrava, falei, como é que eu estou, Sr. Everton? Aí ficava na careta dele, né? E ele queria dizer, Sr. Everton, ele me chamava, porque o povo me chamava, o povo, vamos assim, Ah, o Sr. Everton, pra cá, o Sr. Everton, pra lá. E ele falava o que o povo falava com relação a mim. Então ele só me chamava de Sr. Everton. Essa aqui é, Everton, é a casa onde o choradinho vive com a família. Eu imagino a emoção que já não deve estar passando aí. Vamos bater aqui, vamos chamar? Ixi, como diz o choradinho, ixi Maria. Ixi Maria. Eu vou pedir pra você ficar aqui, porque assim que abrir o portão, a gente quer registrar esse momento. A família já sabe, né? Só ele também. Tudo bom, João? Pode abrir aqui pra gente, João? Meu choradinho. Eu vou pedir pra gente. O meu amigo, meu, tu tá tão bem, choradinho. A paz de chota, chota, a papamabia, rapaz. Choradinho, mas tu tá muito bem, meu querido. Que saudade que eu tava de ti. Como é bom te encontrar, meu amiguinho querido. Apenas. Vamos parar de chorar agora um pouquinho, né? Apenas. A paz de chota, chota. Tô bem? Apenas. Mas tu também tá bem, rapaz. Não, não. Tá. Não, a paz de chota. Depois da emoção do reencontro, é hora de enxugar as lágrimas e sorrir. Os amigos aproveitam para colocar a conversa em dia. Que emoção, choradinho. Tu acha que eu tô bem? Apenas, rapaz. Não tô muito velho, não? 60 anos, choradinho. 60 anos. Não, 60 anos. Oxi, oxi, rapaz. Oxi, a gente... Mas nós, nós, é... Flusarquemos muito. A gente... Mas a gente tinha momentos de muita alegria. Mas também de tristeza, né, choradinho? Tinha hora ruim também, né? A vida é assim, né? Não tem jeito. Aí ele chegava... Eu te falei, né? A gente chegava nos lugares e ele suava a mão dele. Ó, suando. A mão tá suando. Fica nervoso. Viu? Aí ele ia almoçar na minha casa. Aí ele comia. Ele comia o que os outros cinco comiam, ele comia sozinho. Aí ele ia pro pátio da casa e ele ficava girando assim, ó. Uns 30 minutos caminhando pra ver se baixava a comida. Não é? Ele batia assim, ó. Ele faz até hoje isso. Já viu? Ele faz até hoje. Aí o pessoal disse, não come muito. Não, depois eu faço exercício. Eixo o prato. Nunca ninguém conseguiu enganar o choradinho. Ele enganava os outros, mas ele ninguém enganava, não. O pessoal ia pra enganar o choradinho e saia enganado. A pai diz, oi, e tata, e tata, e tata, e tata, e oi, tá muito novo. Tô novo? Ah, me vai. Ah, me vai. Ah, me vai. Mas eu me cuido. Ah. Me cuido. É. Aí eu dizia assim pra ele, como tu tá magro, choradinho. Sim, mais magro que Papai Noel. E as surpresas não param por aí. Choradinho prova que, além de amigo, também é fã de Everton Leone. Mesmo com dificuldades para se expressar, consequências do AVC, já Elson imita o amigo na apresentação do RO Record. Eu? Não. Não. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Choradinho. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Taca-lhe o pau. Pronto. Já Elson só muda a fisionomia quando a esposa lembra que ele, em breve, terá que passar por um novo procedimento cirúrgico. É que a válvula implantada no coração, na época do AVC, precisa ser trocada. Ele tem medo e diz que não quer se operar. Só Everton consegue fazer o amigo mudar de ideia. Eu vou estar junto contigo. Vou lá na sala de espera. Ali, orando para ti, para dar tudo certo. Ué. Não sai de lá enquanto tu não sai lá de dentro. As horas passam e amanhã já está terminando. O difícil momento se aproxima. É hora de partir. Querido. E a despedida é difícil. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Não quer que eu vá embora? Não posso ir? Não, não, não. Só um pouquinho eu volto depois. Eu volto outro dia, tá? Juro que eu... Eu quero voltar. Eu não quero voltar só por ti, não. Eu quero voltar por mim. Tá. Tá? Porque eu vou estar com saudade também. Se tu chora, eu choro. Mesmo com dificuldades para andar, choradinho faz questão de acompanhar o amigo até o portão. É difícil conter as lágrimas. Tchau. 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 Tchau para vocês. Tchau. 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 Eu perguntei a Deus do céu